Eu sei que vou pirar, gritar e mercurar também, mas faz o navio Beleza pessoal, foi eu aí novamente Trazendo conhecimento de energia solar para vocês Hoje eu vou estar falando o seguinte Através da sua conta de luz Se você quer montar um sistema de energia solar Tanto on-grid como off-grid Pelas suas contas de luz, calcular O tanto de painel solar que vai ser necessário no seu sistema O seguinte, energia solar é um negócio muito bom Funciona e vale muito a pena Vou estar falando o seguinte, vamos começar Geralmente você vai montar um sistema Você vai tirar uma média da sua conta de luz Quanto você gasta por mês, você vai ter que ter uma média Vamos dizer que o seu gasto da sua casa é 350 kW por mês A sua média, você vai dividir por 12 para dar uma média Beleza, você sabendo disso, o que você vai fazer Você vai ter que dividir esse 350 kW de gasto por mês Por 30 para dar o gasto diário Que geralmente vai dar 11.600 kW de gasto por dia Dando esse número aí, você está sabendo o seu gasto durante o dia O que você vai ter que saber? A sua região, o índice de radiação solar O tempo que a sua produção funciona legal, plenamente Isso daí o certo é ver no Atlas Solar Mas é o seguinte, isso daí é um serviço muito técnico É um conhecimento muito técnico Faz uma média Geralmente eles calculam assim Tem de 5 horas até 7 horas Põe 6, 6 horas de radiação Aí você vai pegar essas 6 horas de radiação E você vai dividir por 11.660 e poucos Que é o gasto diário de kW da sua residência Que daí vai dar o quanto você necessita de painéis solares Vai dar aproximadamente 1.944 kW de painel Beleza? Até isso você já sabe Para eu montar meu sistema Eu vou ter que ter aproximadamente 1.940 e poucos watts em painéis Só que é o seguinte Temos que contar perdas O ideal é pôr mais 30% Então você vai lá 1.944 mais 30% de perda Vai dar mais ou menos 2.500 e poucos kW De painéis solares Isso vai ser necessário no seu sistema Para se suprir Esse gasto aí de 350 kW hora por mês Tanto no on-grid como no off-grid Só que no off-grid temos problema do chuveiro Mas se você montar um sistema híbrido Quem trabalha com bateria Muito bom, tá? E é isso daí Montando um sistema bem montado Vai te suprir E você vai ver que vale a pena Tá? O sistema de energia solar É um negócio que funciona muito bem Montei aqui Me suprir Todas as minhas necessidades E ó Só tem que dar elogios Funciona Tá bom? Obrigadão pelos amigos aí Que se inscreveram no canal Estão dando joinha, tá? Que isso é fundamental Para a gente terminar Com esse ensinamento Off-grid para vocês Tá bom? E ó Valeu, tá bom? Até mais capítulos aí Se Deus quiser